olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos do chico museu chegam a pescador está de saída e para a cidade de esperantina vai ter que ver lá para comprar umas peças para o engenho que é um parafuso e tem que mandar fazer os parafusos porque é modelo antigo e aí ainda bem que tem gente na cidade que consegue fazer a polca o parafuso isso facilita caso contrário seria até impossível de montar o engenho porque com o tempo vai gastando algumas peças alguns parafusos com as polca enfim então deitar de saída para a cidade esperantina e aproveitar a oportunidade se o carro estiver no ponto ele já poderá estar vindo no carro e assim a gente tem o carro de volta para a gente voltar para as nossas atividades aí no campo para trazer mais vídeo e mais vídeo tanto os bastidores aqui do chico museu como também os vídeos lá na tv cultural chico museu tá certo meus amigos aproveitando conversando e mostrando aqui o quintal recentemente a gente limpou aqui ó ficou legal então daquele caminho para lá vai ser onde vai ser um quintal orgânico e agroecológico vamos trazer tudo qualquer folha de lá é adubo e jogar aqui para que tem um quintal produtivo e essa parte que talvez vai ser a parte de outro jardim a ideia é fazer um jardim é com mandar carus com chique que é é um jardim que você não precisa se preocupar em aguar os cactos a ideia é fazer aqui um jardim de cactos e depois depois você vai ver nos próximos vídeos só o carro tiver um ponto a gente vai começar a pegar esses cactos trazer para cá fica bonito representa muito bem o norte e nordeste o famoso cactos os manda carus e aqui aqui é aquele aquela obra de arte que a natureza fez através de uma árvore aqui a gente senta olha só fica legal sentar aqui em frente ficar olhando aqui você pode estar pegando a mão aqui como se estivesse viajando a 120 km por hora até aquela parte para ali ou seja é uma obra de arte aí botei aqui em frente olha só meus amigos como é que tá ficando é aquela ideia que eu sempre falei eu sempre vou falar nos vídeos é ideias que você você vai conseguir onde você mora se você mora na roça do campo você poderá trazer altas ideias para o seu quintal para o seu sítio que já está aqui pote é muito barato pote pedra se encontra ali enfim e madeira para que algumas ideias olha só os caminho de pedras aqui fica bacana algumas pessoas falou que era para eu pintar de branco eu falei não mas eu gosto de ver a pedra natural que quando você pinta de branco você tirou o que o que era o original olha só tá certo meus amigos dizer que em breve em breve mais vídeo mais vídeos